Salve galera do YouTube, ensino mais um vídeo aqui pra vocês, continuando a nossa saga das entregas aí de motoboy, mano, agora eu tô procurando as entregas aqui na vila, tá ligado? Na verdade já fiz várias entregas aí, né mano? Aí eu decidi tá filmando mais uma aqui pra vocês, que eu vou tá fazendo, fazer três entreguinhas ali, certo? Pelo iFood, na verdade, é da pizzaria mesmo, porém é pedida pelo iFood, certo? Aí eu vou tá fazendo essas entreguinhas lá, certo, mano? E vamo que vamo, cachorro! Lembrando você que dá isso pro canal, se inscreva, compartilha com a família e com os amigos e já vai logo deixando seu joinha. Ó o joinha é seu, mano, você clica aí, velho, você não vai pagar nada, é totalmente grátis você deixar o joinha. E também compartilhar com os amigos e se inscrever, mano, esses bagulho é grátis, olha que da hora, vocês não gostam do bagulho grátis? Então, mano, o bagulho é grátis. Então, como eu falei, os pedidos foram feitos pelo iFood, né? Se você tá com fome e quer comer alguma coisa, pizzaria Dona Gina, lá no iFood lá, cachorro! Já vamo pedir lá, mano, que nós vai entregar pra vocês, certo? E é isso aí. Hello, people! Haha, me conheço, mano! Ó, senhorzinho indo trabalhar, mano, ó! Indo trabalhar não, deve tá saindo um posto ali de combustível, saindo pra casa, né, cachorro? Isso aí, mano, vamo que vamo! Mas entrega é meio perto aqui, certo? Isso aí, vamo marcha na boneca, né? Hoje é Natalzão! Feliz Natal e mais uma vez pela décima quarta... Pela décima quarta vez aí, Feliz Natal para todos! Ai, caralho! Vamo que vamo! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Olá! Passei pelo Lua trepando as... Trepando tudo ali, as calçadas e tudo. O importante é fazer as entregas, viu? Chã, braga, cachorro! Ó o lixo, mano! Ô, porcão! Mano, isso dá raiva, velho! O cara joga lixo na natureza, tio! Depois chove, alaga tudo, aí ele vai reclamar, né? Vai reclamar, reclama... Cara, pro ser humano nada tá bom, velho! Chove, ele reclama, tá seco, ele reclama, tá frio, ele reclama, tá calor, ele reclama! Nada pro ser humano tá bom, velho, mano! Aí o cara pega ali, ó... Chove, dá enchente, tá ligado? Aí ele vai culpar quem? Culpa o governo! Por quê? Aí tá dando alagamento, porque não sei o quê, pra forma que o porcão vai e joga lixo ali, velho! Vai e joga lixo na rua! Aí o que acontece? Chove, mano! Aquele papel ali vai... Ele não consegue entrar na boca do bueiro, tá ligado? Ele vai acumulando! Por mais que seja um papel, um papel de bala que seja! Ele enroscou ali, ele vai acumulando, vai acumulando! Aí o que que acontece? Entope ali a boca dos bueiros e dá alagamento, mano! Entendeu, velho? Você que chupa uma bala que seja, mano! Tira e põe no teu bolso, velho! Achou uma lixeira, joga! O melhor que você faz, tá ligado? Os caras reclamam de barriga cheia, tio! Vamos ver, mano! Vamos ver no GPS aqui, tá ligado? Já estamos chegando aqui na entreguinha, mano! Aquele naipe gachoro! Esqueci de... Acho que não lembro se eu ponho o número agora! Essa aqui! Essa rua aqui já, velho! Vamos ver! Chega... É, acho que essa rua... Ó, mano! Não! É a outra! É a outra rua! Isso aí! Bora que bora! Bora que bora e dele que dele! Antes de tudo... Antes de tudo eu vou checar o endereço aqui dela! Ai, minha mão, caralho! Essa aí é a... Olha o da Besset Bertucci 14,78! Isso aqui eu ponho aí! 14,78! A onda Besset Bertucci! Ai! 14,78! 1478, caturona que tá 1478 Olha o dog aí, querendo me morder, né 71 Não, eu fiz errado, vim aqui na Teresinha, mano Ô, caralho Eu tô na Teresinha, velho Agora que eu fui ver, caturona Na Teresinha, 84, casa 2 84, casa 2 Os caras devem, tipo, tá morrendo de fome 84, casa 2 Eu moscando, velho Já passei de novo 84, casa 2 Aqui, ó, cheio Boa noite O que certinho é que eu agradeço, morro O apetite Agora nós vai entrar qualquer outra Qualquer outra que tem, nossa Aí, primeira entreguinha já foi Os caturona tão como, mano Tão querendo me pegar já, velho Ai, caralho, apaguei E roia Ó, o parque do Rio Bonito Para o Parque do Iberê Pra quem não me conhece Ah, agora sim, mano Eu não queria pegar essa rua aqui Porque, velho Ela era muito esburacada Rua ruim, tá ligado Mas, pelo jeito Os caras pavimentaram aí Arrumaram a rua Agora tá show de bola, mano Vamos que vamos Sem rosto, cuzão Ah, agora dá poxa Andar numa rua dessa, mano A pizza vai chegar como? Vai chegar intacta, tio No cliente, mano A gente faz de tudo, mano Pra chegar intacta Nando bagulho, tá ligado? Se não chegar, mano Se não chegar Não é pra chegar, cuzão Olha as casinhas, mano Lugar da hora aqui, velho Mentira Lugar meio estranho Mas é massa, velho Se os meus Saí, velho Os caras não tão aí no dog hoje Nossa, mano Que susto, velho Olhei ali Pegou reflexo da caixinha Achei que era um carro Da minha cola Achei que era ver tesoura Como pesada Na minha cola, velho Mano Aí sim, velho Vamos que vamos Ai, caralho Buzinei Machiquei meu dedo ali No fechador ali Da caixinha, velho Eu vou por aqui agora 14,78 Se eu não me engano Tá aí na frente 14,78 14,38 14,54 14,70 Será que é aqui, mano? Vamos buzinar Buzinar Se for, é, mano 14,78 Casado 2 Que memo Que memo, cuzão Aí você desligar a moto Pai O cara já vem com Já vem faminto, tiozão Pode deixar o abridor Aqui nesse escuro, mano Achei que tá metido Que saiu na frente A few moments later Olá, boa noite Eu que agradeço Bom apetite Agora vamos pra outra Doisana Agora vamos pra outra Galera Pra terceira e última Tá ligado Opa, pa, pa, pa Os caras tá com Ó, já chegou Chegou o ano novo Já É Daqui o dia Ano novo, mano Dia 25 Opa Agora entra aqui, né, velho Agora eu tô certo, mano Beleza Agora entra aqui Nossa, ó Chama Ih, agora a próxima Aqui Essa é o número Não tem número Só põe Eita 119 119, né, cuzão Mano, fora que tem Casa 2, Casa 1 Tá ligado Bagua embaçado, mano Casa 1, Casa 2 119 é o nosso número Tiozão Cadê, 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 cadê 119, cadê você 133, 125 119 119 Achamos você, tio Achamos você 199 Sei lá, nossa Esse aqui é um número Meio pá Tiozão Opa, boa noite Tranquilo Quero conseguir Tiozão Quero conseguir Tiozão Deixa eu usar aqui Tá, certinho Alô, bom apetite aí Pra ti também Deus abençoe E galera Fechou Agora bora Voltar Voltar pra base Agora Pegar mais 30 mil Entrega Ai, caralho Deixa eu ver aqui 15 minutos de vídeo Galera Bora que bora, mano Eu vou filmando Vou filmando até lá A hora que eu chegar Eu corto Vou cortando Tá ligado Os vídeos Senão vai ficar Muito comprido Ai vai ficar ruim De vocês assistirem Né, velho Vocês não vão gostar Muito Vou deixar só as melhores Partes aí Pra vocês Certo Mais uma vez Lembrando você Que não é inscrito No canal Se inscreva Compartilha Com a família Com os amigos E vai deixando Seu joinha Espero que esteja Um ângulo bom Aqui de filmagem Será que tá tudo Tá tudo certo Vamos ver Que aquele brother Ali Se tá tudo certo Se o que aconteceu Aconteceu Vamos ver O que aconteceu Com esse cara Aqui Daí meu parça Tudo certo Aí Nossa Aí é pra fuder Né, piá É, tá na rotatória Jogado aí Certo Nossa Que foda Mas não colocou Número, nada Não Na rotatória Não, tudo bem Não quero Que o senhor Sai um monte de gente Que se pergunta Mas não é ninguém É Se não é O que que veio fazer O Às vezes pode ser Trota Né, o cara Às vezes Ah, dói Fude Já, então Eu acho que vai fugir Estar tudo Vapor hoje Né I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay I don't think you're here to be I don't think you're here to stay